O português, quando ela ia falar em inglês, ela explicava, ela ia errar. E o pior também é o seguinte, ela às vezes falava em inglês com quem não sabia e português com a Nancy. E a Nancy, o que você está falando? Lembra disso? Realmente foi um tempo maravilhoso em ver pessoas que nunca foram em missões, pessoas que nunca falaram à frente de outras pessoas, de um pregado evangélico. Nós tivemos o Ari, mais conhecido como Leôncio, lá no Católico Lógico. Não consigo perguntar para mim por que o Leôncio, mas a gente responde. Ele foi uma bênção, nosso motorista oficial, sombra também, sombra que ele fazia para a gente, o chapéu dele, ajudou bastante, cabeça grande, ajudou bastante. Mas nós podemos ver também, orando, ministrando, falando do amor de Cristo, a irmã Lourdes, caladinha aqui na igreja, né? Ela foi uma detalhadora, na mão do Senhor, de pregar e ministrar para os missionários. A irmã Lourdes, no amanhã, ministrou para os missionários. Ou seja, Deus realmente faz maravilhosos. A gente vai pensando, talvez essa, aquela pessoa é capacitada pelos nossos olhos. Mas o Senhor capacitou todos que estavam ali, para a irmã Lourdes. Assim, o pastor Denis é o líder, é o pastor da igreja onde nós apoiamos por dois anos. Existe uma igreja, uma igreja numa cidade chamada Jericó, ali no sertão de Pernambuco, ou de Paraíba, onde nós estamos apoiando financeiramente por dois anos. Nós enviamos para eles o 300 dólares mensal, que é o salário do pastor e do senhor Fernando. Tem um bebezinho agora, graças a Deus, é o azar, lindo menino. E uma bênção de Deus, 26 anos de idade, o pastor tem, e muito ungido, a igreja está muito linda, o povo se convertendo, é um jovem que está ali para fazer uma diferença naquela terra seca. E eu disse, depois que nós vimos aquele trabalho, que também não é fácil para a nossa igreja, que está enviando todo mês essa quantidade, muitas vezes nós tivemos, né, Wilson, que dizer, não vamos poder enviar, e a gente batalhava, vamos ter que enviar. E chegava, tirava do que não tinha para enviar, e no momento de enviar, alguém dizia, eu tenho 300 dólares para doar para a igreja. E nunca faltou, nem de lá e nem de cá, graças a Deus. Então, a nossa intenção seria, vamos dar um tempo, vamos parar um pouquinho, mas está sendo duro para a gente, mas depois a gente viu a obra tão linda, tanta gente se convertendo, tantas pessoas na presença do senhor. Eu disse para eles, foi enviar uma carta, cada ano a gente renova a aliança com eles, por mais 12 meses. E eu disse para eles que a carta que nós vamos mandar para eles, será em quanto bem durar o serviço da obra do senhor naquele lugar, que nós estaremos apoiando, porque Deus colocou no nosso coração que o sertão inteiro será para Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês, se vocês não creem nisso, vocês vão ver um dia, vocês vão ver como Tomé viu as feridas na mão de Jesus Cristo, vocês vão ver, o sertão vai ser diferente. Deus tem colocado no meu coração um fogo que está queimando sobre o sertão e Deus está conectando pessoas, governo, o novo governo da Paraíba que foi eleito, que vai assumir em janeiro, nós temos contato com familiares dele. Em nome de Jesus, Deus vai tocar o coração deste governo novo, este novo governador e nós vamos perfurar poços no sertão, nós vamos ver o sertão rico para a mão de glória para o nosso povo. Aquele lugar merece muito mais do que somente a gente estar aí levando o amor. Ele merece ver a riqueza, ver a prosperidade, eles merecem sorrir olhando para os seus filhos e tentando prosperar em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer para vocês também que foi um privilégio trabalhar com pessoas que estavam no Rio de Janeiro, com pessoas que estavam em Anápolis, que nós não conhecíamos, nós não sabíamos quem era lá, a não ser alguns do Rio de Janeiro, por exemplo, eu conhecia um que veio do Janápolis, a mãe da Simone, uma que veio do Rio de Janeiro, que é a minha sobrinha, a Graziele Maia, que vocês vão conhecê-la aqui também. Essa era a única pessoa que nós conhecíamos. E todos que viam o grupo trabalhando junto, 17 pessoas diziam, pastor, há quanto tempo vocês estão trabalhando junto? E eu disse, começamos hoje. Na realidade, eles falaram assim, é inacreditável como vocês estão tão unidos de trabalho em um só fluir. E eles começaram a dizer, eles mesmos criaram, este grupo deu liga. É verdade? Mas o que dá liga é o corpo de Cristo. Ele está ligado em um só Espírito. Aleluia. E no amor de Cristo Jesus. É maravilhoso, quando a gente vai, mesmo rouco, a gente não quer parar. Uma vez eu falei, olha, quem quiser descansar, quem quiser ficar aqui de manhã, pode ficar. Apenas uma pessoa precisava ir vê-la, e eu que teria que preparar um sermão para de noite, que fiquei, e o demais foi embora. Ainda falei para mim assim, nem se você tem a opção de ficar amanhã de manhã e descansar. Ela falou assim, você está brincando com a minha cara? Eu falei, estou só brincando. Deixa eu falar. Coisa de uma bronca dessa, né, irmão? Mas foi algo maravilhoso, foi algo poderoso. Nós podemos ver pessoas que estavam prestes a morrer, prestes a morrer, a se matar, sendo salvos. Nós podemos ver pessoas que estavam prestes a matar, que Deus revelou. Pessoas que estavam já com planos de matar outra pessoa. E as duas pessoas estavam dentro da mesma igreja, que o Senhor revelou, e houve libertação. O Senhor revelou pessoas que estavam sendo salvas, por uma pessoa que estava orando por ela, e Deus mostrou a que estava sendo salva e a que estava orando. A primeira conversão, o nome dela é Lina, a primeira conversão da noite de sábado, lá na Itaquia do Neves, lembra disso? E Deus mostrou pessoas possuídas, em uma igreja que não conhecia o que era a possessão demoníaca. Antes da pessoa entrar na igreja, o Senhor falou comigo, vai entrar uma pessoa endemoniada nessa igreja, antes dela entrar. E quando ela entrou, o Senhor falou, essa é a pessoa que está endemoniada. Quando me passaram a oportunidade de falar no cúbito, eu convidei a mulher na frente, e o Senhor manifestou do seu poder, e aquela mulher tinha sete demônios, os demônios foram expulsos, elas voando pela janela, pelas brejas do teto, o demônio vazava daquele lugar. A mulher, ela tinha tentado se matar, só naquela semana, três vezes. Mas o Senhor libertou. E o pastor disse, pastor Joel, essa mulher tem nos visitado por muitos meses, e essa igreja nunca experimentou, colocar com o subdemoniado, e deu de mão ao Senhor. Mas o Senhor faz. Não é verdade? Eu vou ficar sem o nome do Senhor. Simões, você tinha algo para dizer? Na festa de manhã. Ok. Assim, o anúncio sobre o final de ano. E aí E aí